Presidente da CBF, José Maria Marim, interrogarem a testemunha que acusa seus clientes de corrupção. Durante a sessão, foram mostrados alguns documentos entregues pela testemunha à promotoria. Num deles, aparece o registro de um pagamento de 10 milhões de dólares feito pela Globo, referente a um contrato de direitos de transmissão. E logo abaixo, há o registro de uma transferência de 1 milhão de dólares para um ex-funcionário da Rede Globo. Os advogados de José Maria Marim e os dos dois outros réus no julgamento...